O motorista de aplicativo foi preso por lesão corporal. Além disso, ele também assediava as passageiras. Lorena Gomes está de volta agora. Lorena, é um trabalho tão importante, né, o de motorista de aplicativo. É claro que não suja o nome de quem trabalha, de quem exerce esse tipo de profissão que, enfim, veio para ajudar e muito a vida nossa. Mas tem gente que utiliza dessa função para cometer crimes, né? Pois é, Marcelo, e quem faz o certo fica revoltado, né? Porque vem uma situação como essa, tem gente que acaba ficando com medo. Mulheres acabam ficando com medo de pegar aí um transporte por aplicativo depois de uma situação como essa, infelizmente, porque uma pessoa se aproveita da situação para cometer crimes. É o caso do Paulo Henrique Ribeiro Costa, de 28 anos, motorista de aplicativo há pelo menos dois meses. Acabou sendo preso no setor Caravela, a polícia chegou até ele, depois que duas mulheres acabaram denunciando ele. Elas teriam pego carro de aplicativo em situações diferentes, inclusive mulheres que nem se conheciam, e elas teriam sido assediadas por esse motorista. Uma delas, inclusive, ficou revoltada ali, tentou se esquivar, ele ainda agrediu essa mulher. As duas prestaram ocorrência aí e a polícia acabou prendendo ele. Vamos ouvir aí o que é que diz a delegada que investiga o caso, a Carla Guimarães, olha só. Ele era cadastrado, mas ele utilizava dados de outro motorista. Então, isso com certeza, a divulgação dele agora é necessária, porque às vezes a vítima acionou, tanto pelo 99 como em drive, e ele utilizava a foto e o nome de outra pessoa. Ele aproveitava da situação, principalmente em viagens de madrugada. As duas vítimas que compareceram no quarto DP relatam que dentro do carro, ele começava a fazer insinuações, cantadas, e começou a tentar passar a mão nas duas vítimas. A primeira, ela saiu do veículo, ele desceu e começou a agredir ela fisicamente, momento que passou outra senhora e deu socorro para essa vítima. A segunda vítima, ela também desceu do veículo e foi socorrida por outras pessoas. Então, o que observa-se que ele utilizava da situação de estar dentro do veículo, começava com cantadas, depois o que configura a importunação, que era realmente de uma forma invasiva as cantadas e tentava já passar a mão nessas vítimas. E o seu alerta é exatamente para isso, se alguma vítima entrou dentro do carro dele, possa comparecer na delegacia da mulher ou aqui no GERI, para fazer o seu reconhecimento e a sua identificação. Pois é, Marcelo, por isso que a foto dele foi divulgada. Então, se você foi vítima desse homem, por favor, e aí, então, vá na delegacia e preste também uma ocorrência contra ele. Detalhe, viu, Marcelo? Esse homem respondia em liberdade pelos crimes de tráfico, ameaça e roubo também. Agora vai responder por lesão corporal e importunação sexual. E como a delegada falou, olha só, ele usava ali o aplicativo há dois meses, usando foto e os dados de uma outra pessoa. Essa pessoa, inclusive, Marcelo, a polícia sabe que não tem nada a ver, que nem sabia desse crime que um homem estava se passando por ele. Mas era desse jeito que ele acabava ali usando o aplicativo. E outro detalhe também, ele foi preso na casa de uma passageira que já teria ali cedido a essas cantadas e já estaria aí em um relacionamento com ele. Ou seja, ele fazia isso com diversas mulheres, o mesmo modo desoperante. Ainda bem que foi preso aí pela polícia, Marcelo. É, foi preso. Uma delas, então, aceitou essas cantadas, né? Caiu na lábia do traficante ali, porque o cara estava em liberdade, mas respondendo por tráfico de drogas, respondendo por outros crimes também. E aí a pergunta que a gente faz é, e a segurança do passageiro? Porque você pega ali um carro por aplicativo, ao lado, quem está dirigindo é um homem que está respondendo na justiça por vários crimes e está se passando por uma outra pessoa. Além do crime de assédio ali, de agressão, inclusive, lesão corporal, ele pode responder também por falsidade ideológica, já que se passava por esse outro motorista.